Olá galerinha do YouTube, bem vindos ao nosso canal, hoje a gente vai fazer um negocinho diferente, vamos fazer um joguinho Space Invaders, para a gente poder pegar as manhas aí do SFML, algumas funções de tempo, de tudo aí, beleza? Vamos pegar uma imagem aqui no Google, Google Legends, a gente já fez aquele desenho ali né, vamos pegar uns sprites aqui, beleza, esse aqui, a gente tira o fundo, separa eles, eu vou fazer mais ou menos aqui, esses aqui são bem bacanas, bom ó, simples, só jogar aqui para a esquerda né, posição 00 aí, vou colocar um embaixo do outro, um de cada, e a gente vai fazer os pares né, para poder eles ficarem animados, belezinha? Bom, terminado de montar aí, eu deixei, ficou assim né, cada um com seus pares, mas eu tive que desenhar, porque não tinha par, ficou horrível ali, beleza? Um textinho ali, game over, desenho da explosão, desenho da nossa nave, tiro né, a gente nem vai usar esse game over aqui, só para a gente começar, belezinha? Aqui mais, aqui eu vou mostrar como a gente baixa a fonte né, coisa mais fácil né, é só digitar fonte aqui, entrar no desse site de fontes grátis, escrever o nome da nossa fonte, nesse caso aqui eu vou baixar o Arial, e colocar na pastinha do projeto, beleza? Belezinha? Aqui o tipo ttf, tem um outro site aqui, um outro exemplo, beleza, aqui eu tô com as três fontes que eu vou usar, a nossa imagem, tem esta barra aqui que é o painel né, só pintei de vermelho, e escrevi aqui com o Pite, por exemplo, aqui eu vou escrever Power na cor preta, depois Power na cor azul, aí eu jogo um em cima do outro e a gente tem esse efeito né, de sombra, só um exemplo, o pessoal deixa, faz do jeito que achar melhor aí, belezinha? Vamos abrir o nosso Dev C++, criar um novo projeto, projeto vazio né, C++ ali, vou dar um nome para ele, chamar aqui de Space Invaders, salvar aqui na área de Trabalho, beleza? Bacana, tá, salvo aí o projeto, vou salvar também o Main, e a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um novo documento né, nosso ponto H aí, para a gente fazer nosso objeto, vai ser uma classe, classe, obj, o pessoal já tá cansado de ver né, como a gente faz, vou fazer aqui no tutorial do Mega Man, criar os atributos inteiros e tipo público, Windows X, Windows Y, posição X, posição Y, largura e altura, eu vou pegar também o WX anterior, a nossa textura, e o nosso Sprite. Aqui com o booleano, a gente vai verificar se ele foi atingido né, vai ser o Hit, e se ele tá atirando, vai ser o Shot, beleza? Vamos fazer o nosso construtor aqui, passar os atributos com Underline né, que nem a gente sempre faz, e os imais já vão estar inicializados com 0, belezinha? Aqui o número de Sprite não precisa né, isso aqui foi para o outro tutorial, vamos agora gerar o nosso desenho né, vamos pegar o endereço da imagem, que vai vir ali na string, com texture.t.loadFromFile, vamos criar o nosso Sprite né, Sprite.setTexture, a nossa textura, beleza, aqui a gente vai criar a função para exibir né, o Show, ela vai pedir a nossa janelinha né, nosso render, nosso Windows renderizado, e comercial, e o Window, belezinha? Vamos estar posicionando a nossa textura com o setTextRect, pegar o WX, pegar o WY, a largura e a altura, aqui a gente vai utilizar o Sprite setPosition, posição X, posição Y, e se caso o hit for falso, ele não foi atingido, a gente vai exibir ele, beleza? Window.draw, a gente coloca o nosso Sprite ali como parâmetro, belezinha? Dessa forma aí já está pronto o nosso objeto, aqui o Flip não precisa também né, não vai virar, bom, a gente tem que compilar aqui né, para poder salvar, chamar de obj, .h né, tipo header, e está pronto aí, vamos para o nosso script principal, aqui a gente vai incluir o sfml, barra graphics, .hpp, ok, pp de plus plus né, ao c mais mais, vamos incluir aqui o nosso objeto, include, entre aspas, obj.h, está na mesma pasta, vamos ativar aqui o useNameSpace, sf, e, vamos criar a nossa função principal né, o nosso menu, aqui eu vou criar também a nossa janela, render window, chamar de window, e ele vai pegar as dimensões 1024 por 700, utilizando o video mode, vamos colocar um título para o nosso programa, Space Invaders aqui, entre aspas, e beleza, bom, vamos criar um laço aqui para manter o nosso programa aberto, window is open, enquanto a janela estiver aberta, o programa vai estar rodando, belezinha, aqui a gente vai exibir tudo com windows.display, e eu vou criar um timer né, não criou ainda, vamos deixar só como comentário aqui, window.clear, a gente pega uma cor né, utilizando a constante ali, color, black, a cor preta, belezinha, vamos testar para ver, eita, errei aqui, é de minúsculo, eita, errei de novo, faltou ponto e vírgula aqui né, para separar, iscr, eu acho que está errado, é isrc, está invertido, eita, eita, é difícil hoje hein, aqui é open, coloquei open, eita, eita, aqui é window, coloquei windows, aqui também, vamos testar, e olha, funcionou, beleza, não tem nada de mais, você errava, só corrigir, e seguir em frente, por isso que a gente tem que, aprender a ler as mensagens de erro, porque aí você nem perde tempo, já vai corrigindo logo, belezinha, vamos criar o nosso objeto aqui né, para a gente poder, exibir alguma coisa, chamar de p1, suplayer, ela é de tipo ponteiro, igual a new object, aqui a gente tem que enviar os atributos né, posição, wx, vamos pegar aqui, nosso desenho, é aqui, 170, onde começa o desenho do personagem, e aqui é o tamanho dele né, 170 por 12, é um pixel a mais ali, o tamanho dele é de 67, por 30 e alguma coisa, vamos colocar aqui então, 170 windows x, 12 windows y, vou colocar na posição 200 por 546, o tamanho é de 67 por 34, belezinha, é a nossa nave, bom, para poder exibir, a gente também tem que pegar o endereço da imagem né, a imagem principal, está em img, bar itens, ponto png, belezinha, vamos exibir aqui com o show, play um que aponta para show, ok, tem os atributos registrados aqui, no deve ser mais mais, ele recebe a janela, o window, e vamos fazer um teste, não apareceu nada, nada mais ficou só o espaço né, a gente tem esse recurso aqui, no cmd, ele diz o que está errado, falhou, a leitura da imagem, né, img itens.png, ele não está achando a imagem, então eu já vou direto na pastinha, que eu acho que tem alguma coisa errada ali, aqui, ah, eu esqueci de pôr a pasta dentro do projeto né, só jogar aqui dentro, beleza, agora ele vai achar, vamos testar novamente, ó, já está aí, a nossa nave, belezinha, vamos fazer o controle, vamos fazer o controle, então vamos aqui, criar função de tipo void, control, vamos criá-la aqui embaixo, é, eu já vou chamar ela direto né, no programa, se não eu esqueço, eu vou criar um objeto de tipo event, colocar a letrinha E ali, enquanto, os vários eventos, né, a gente coloca aqui, que ele vai fazer a leitura de todos os eventos, se caso, o evento for um tipo, usando a constante aqui, tipo close, você clicou ali no xzinho, ele vai fechar a nossa janela, windows.close, window dessa vez né, aqui eu vou verificar se pressionei a tecla left, para ir para a esquerda, também vou verificar se o personagem, está na posição maior que 100, né, vou dar uns limites para ele aí, se isso aconteceu, eu posso puxar ele para a esquerda, então, p1 que aponta para x, menos igual a 8, vou fazer o mesmo para a direita, colocar aqui no else, agora é right, né, se a posição for menor que 840, então, ele vai estar indo para frente, mais igual a 8, também eu vou pôr, se eu pressionar a tecla esc, para a gente poder sair do programa apertando esc, né, belezinha, aqui está faltando o D, né, Keyboard, já ia dar erro de novo, vamos testar para ver, já é joia, só que está indo que nem um foguete, né, porque a gente não tem timer, não temos um delay, então, vamos criar a função de timer agora, ela vai ser de tipo void, é timer, abre e fecha a chave, aqui eu vou declarar ela, né, vou enviar um parâmetro de tipo inteiro aqui, que vai ser a velocidade que eu quero que ela segure, esse é o nosso delay, aqui embaixo também, né, de tipo inteiro, dly, e, aqui está como inteiro, mas a função, ela recebe float, que é uma fração desse valor, eu já vou deixar o delay aqui no, na velocidade normal, se caso você não enviar parâmetro nenhum, vai ser o número 1, belezinha, como eu vou transformar isso em float, vou criar uma variável para guardar o float, chamar de delay mesmo, e ela vai ser igual ao nosso delay, eu aprendi aqui que se eu multiplicar um valor menor que 1, na verdade eu vou estar dividindo, né, então eu vou colocar 0.01, e assim o valor se torna uma fração, belezinha, agora é só continuar o sistema, né, variável timer, começando com 0, nosso delay vai receber a fração, né, 0.01, e vai transformar em float, joia, aqui enquanto o nosso timer não chegou na velocidade ali do delay, ele vai ficar preso aqui segurando o programa, time vai receber o tempo que passou, né, time get lapse at time, de tipo segundo, ponto a seconds, aqui a gente reinicia, né, restart, pro clock, vamos estar adicionando time pro nosso timer, belezinha, ele vai estar contando aí, agora sim, a gente pode utilizar a nossa função, deixa eu descomentar aqui, e, é o seguinte, controle, exibe o personagem, joga isso pro display, e aguarda pra gente poder ver o desenho, depois ele apaga, né, ele tá limpando a tela, e o ciclo se repete, tem que estar nessa ordem, belezinha, vamos testar pra ver se funciona, joia, joia, agora os personagens se movem, e se movem na velocidade que a gente quiser, né, a velocidade aí tá boa, belezinha, bacana, a gente aprendeu bastante coisa, espero que o pessoal tenha entendido, a gente vai continuar, lembrando que eu não vou deixar o código, vamos fazer junto aqui, pra gente aprender, né, aí eu esqueci que eu, ativei aqui o xzinho, de fechar o programa, e o ask também, se eu apertar ask, ele também fecha, beleza, é o close, e o escape, quem gostou dá um like, até a próxima aí galera, e valeu, fiquem com Deus. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma